Senhor Presidente, senhoras e senhoras, serei muito breve. Deputados, deputado Jânio Mendes, deputado Wagner Mendes, deputado Bolsonaro, deputado Paulo Ramos, vossas excelências devem ter visto, bancada do PT, vossas excelências devem ter visto na semana passada uma reportagem no jornal O Dia, onde o ex-deputado Carlos Mink, agora secretário do Meio Ambiente, ele aparecia com um robô, não, não, ele é deputado e está secretário, tem razão, mas ele aparecia com um robô e era um robô utilizado para identificar cocô. Vocês lembram disso? Lembram? Ele estava com um robô, colocando o robô em alguns valões que esse robô identificava onde havia instalação ilegal de esgoto, portanto era um robô que identificava cocô. Para usar uma palavra que qualquer criança pronuncia e não há problema de decoro, não é? Eu acho que se eu pegasse esse robô e passasse na pauta de hoje, esse robô ia apitar, esse robô ia indicar a presença de substâncias estranhas à pauta legislativa, principalmente nesse projeto do próprio deputado Carlos Mink, como secretário do Meio Ambiente. Por quê? E acho ótimo que a gente faça debate, mas por quê? Acho sinceramente, o debate aqui, deputados do PT, não é um debate sobre a valia ou não de um parque estadual. É ótimo, o parque protege mais, é um desejo de todos, tudo isso. Mas o projeto, ele extingue três áreas de unidades de conservação, por entender que eles já estão incluídos no parque. Ok, porém, esse projeto, que é um projeto quase indecifrável, deputado Flávio, quase indecifrável, porque esse projeto foi mandado para cá com um mapa, que é impossível a identificação desse mapa, e foi mandado para cá com pontos, que são centenas de pontos de GPS. Ou seja, é absolutamente impossível você identificar o que esse projeto quer dizer. Então, chega a ser desrespeitoso mandar um projeto para cá dessa maneira. Mas isso, de alguma maneira, caracteriza também o quanto o poder legislativo está de cócoras para o poder executivo. Esse projeto não foi submetido a uma audiência pública nas comissões da casa. Esse projeto não foi submetido a audiências públicas nos locais de interesse dos seus moradores. Esse projeto chega essa semana e entra na pauta sem que seja possível a gente entender o que esse projeto quer dizer. É disso que trata. Nenhum maior especialista na questão do meio ambiente teria condições de olhar para isso e dizer é um bom projeto ou não é um bom projeto, porque ele é indecifrável. São pontos de GPS, são mapas inteligíveis. É isso que vem para a votação, vem para a pauta. Então, é inacreditável. Pois não, deputado Paulo Ramos? Não é que o V. Silêncio falou no robô. Robô. O robô que o secretário usa para detetar a ligação de rede de esgoto nas águas pluviais. E você falou que se o robô fosse trazido aqui e passado por sobre a pauta, ele ia apitar. Mas, na verdade, nem precisou, porque a pauta já exala um mau cheiro danado. Pois é, deputado. E esse tipo de coisa é desnecessário. Porque, na verdade, se não há má intenção, por que não se faz direito? Por que não se faz audiência pública, não chamam os moradores? Uma reunião do Conselho do Parque não substitui uma audiência pública, porque tem papéis absolutamente distintos. Absolutamente distintos. A sociedade não foi chamada para debater, os deputados não foram chamados. Tem mais. Eu acho que uma votação, deputado Wagner Montes, como essa, mereceria uma visita dos deputados à área. Mereceria uma visita dos deputados à área. Porque, por exemplo, deputado André Siano, já lhe concedo a parte. Tem outras áreas que são desafetadas. Tem áreas que são desafetadas. E a justificativa é que a ocupação dessas áreas é anterior à criação do parque. Mas que áreas são essas? Que ocupações são essas? São comunidades tradicionais? São mansões? Qual é o perfil? Fala em desapropriação dentro do parque. Fala em desapropriação dentro do parque de que tipo de propriedade? Uma comunidade tradicional não é a mesma coisa de uma mansão. O tratamento é completamente diferente. Deputado Jânio Mendes, sabemos disso. O deputado Jânio Mendes sabe disso. Qual é a política de compensação para esses moradores? Qual é o critério desse pagamento para essa retirada? Nada disso consta no projeto. É um projeto que não teria condições alguma de estar na pauta, antes de qualquer debate mais profundo. Pois não, deputado André Siliano? Deputado Marcelo, nós já estamos combinando aqui a Comissão de Assuntos Municipais. Na próxima quinta-feira, às 10 horas e 30 minutos, iremos fazer uma audiência pública aqui. Convocaremos os técnicos da secretaria. E mais, eu agora liguei para o secretário. O secretário me disse que estará aqui, na próxima terça-feira, na presidência, nenhum de líderes também, para discutir a questão do PAC. Sem prejuízo da vinda dele aqui, iremos realizar uma audiência às 10h30, na próxima quinta-feira. Perdão. De hoje a oito dias, na próxima semana... Na quinta-feira da semana seguinte. Isso. Eu acho que é ótima iniciativa, evidente que tem que ter o compromisso do projeto não vir para a pauta antes dessa audiência, porque senão a audiência perde completamente o seu sentido. Compromisso do presidente, deixar o projeto para receber a emenda até a próxima quarta-feira, às 18 horas. Ok. A reunião da próxima terça já estava anunciada às 11 horas e não é uma reunião sequer para debater as emendas, mas para debater o projeto. Mas essas coisas só reforçam a ideia de que esse projeto não deveria vir para a pauta. Se é necessário fazer uma audiência pública, se é necessário trazer o secretário para explicar o projeto, é porque esse projeto não poderia vir para a pauta. Nós estamos discutindo sobre algo que não temos a menor condição de conhecer para que fazer um projeto e trazer para a pauta um projeto nessas condições. Eu só queria complementar a deputada Clarice, deputado André Ciliã e deputado Jânio Mendes, que estão anunciando a audiência pública aqui na outra quinta-feira. que a gente possa também organizar uma visita ao local. Eu acho que isso é decisivo. Quero sugerir, deputado André Ciliã e deputada Clarice Agarotinho, quero sugerir que os membros da comissão dos assuntos municipais, que a gente possa organizar uma visita ampliada ao local, para que a gente possa perceber que tipo de ocupação existe que será desapropriada, que tipo de ocupação existe na área que está sendo desafetada, que a gente possa olhar, que a gente possa ver. Eu acho que isso seria fundamental também para que possamos votar aqui sem nenhum risco de sermos surpreendidos pelo robô. Obrigado, senhores.